Você está ouvindo Futebol na veia e bolha esportiva Bateu, guardou Goooooooool Goooooool Wellington Silva, bomba jogada pela esquerda Dei um bico lá de trás do goleirão do São Paulo A zaga do São Paulo vacilou o Igor Vinícius Que vacilada, deu de presente a bola para o Wellington Silva Que pintou o batal do meio da rua A bola pintou pela direita do goleirão Volpi Gabriel Maqui, eu quero te ouvir Quero também saber de você se não tinha impedimento nessa jogada aí, Maqui Era o jogador mais acionado do lado esquerdo do Wellington Silva Ele recebeu ali depois da bobeada do Igor Vinícius Igor Vinícius que acabou se complicando no lance Entregou a bola de graça O Wellington Silva veio pelo bico da grande área E arriscou o chute chapado No canto direito do goleiro Thiago Volpi Que até se esticou Mas não conseguiu fazer a defesa Agora no placar do estádio do Morumbi São Paulo 0 Fluminense Um Marcelo do Miro São Paulo agora ataca para a esquerda do seu rádio Esse canteio já cobrado Primeiro pau de Gion Guardou Gol Gol Bronner Gol Gool Do São Paulo Gool Gool Com prensa de escanteio, desvio no primeiro pau do zagueirão, Léo Pelé. Chega no meio ali da pequenária o atacante tricolor, este com a perna direita. Na frente, que gilho, que ficou olhando para o Wellington Silva, olhou para o Bandeira também, pedindo alguma coisa, mas nada havia marcar. Cinco minutos agora, segundo tempo, São Paulo empatou o jogo rapidinho, hein, Marques? É, Marcelo Delmiro, pintou a lei do ex. Mas pintou a lei do ex no estágio do Morumbi, a gente havia falado sobre isso ainda no início da nossa transmissão. E o fato é que depois da cobrança do escanteio de Igor Gomes para o time do São Paulo do lado esquerdo de ataque, a bola foi desviada. Teve um leve desvio e acabou sobrando, se esticou todo ali o Brenner dentro da pequena área e empurrou, deu aquela cutucada para dentro do gol. Um a um agora no placar entre São Paulo e Fluminense. Olha o São Paulo de novo, no ataque, o Brenner dominou na meia, a lua entrou, vai pintar um golaço, na trave, sobrou, bateu, guardou! Gol! 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 No São Paulo! Luciano virou o jogo para o Tricolor! Bom, a jogada de novo de Brenner! Ele chegou de frente, a marcação foi pintando, passando, entrou na área, recebeu a bola de Tietê! Ele entrou na área, bateu uma bola na trave e no rebote, Luciano estava ali tranquilinho, paradinho, esperando a bola. A bola veio bonita para ele, ele olhou para a bola e falou, ah! Então vem, neném, que você vai para dentro do golzinho no jogo São Paulo! Cadrão Marques, fala comigo, o que é que você também viu comigo, Marques? É, homenagem para o Harmonia do Samba, vem neném! A bola sobrou depois da jogada do Brenner ali pelo meio, foi passando por todo mundo ali na zaga, e ele bateu com a perna esquerda, e a bola bateu caprichosamente no pé da trave, do lado direito do gol defendido pelo Marcos Felipe, e sobrou ali, sozinho depois, para o Luciano, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. Agora no placar, vira, vira, virou! É, o São Paulo vira o jogo em nove minutos, neste segundo tempo, 2x1 para o tricolor paulista Marcelo Delmiro. Está certo, o São Paulo no campo de defesa, olha ali, tocou a bola fraca, quase que quase chegou o jogador do Fluminense. A bola viaja para o campo de ataque, domina a bola, mata no peito, com muita categoria, Brenner, sofreu a falta, pediu, o árbitro não deu. Jogador do Fluminense, o do São Paulo parou, Vitor Bueno fez a finta, de cara para o gol, vai riscar daí, bateu, guardou! Gol, 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 ação, sofreu, sofreu, vitor bueno, domina a bola, ali na meia cancha, chegou a marcação, ele puxou a bola para o meio, deu uma pancada dali da mesma forma que o Wellington Silva fez para o Fluminense, ele pintou, bateu, a bola foi dessa vez na esquerda do goleirão do Fluminense, Marco Felipe, golaço do São Paulo, golaço do São Paulo, Vitor Bueno! 47 minutos no segundo tempo, São Paulo crava a vitória aqui no Morumbi! 3 para o São Paulo, para o Fluminense, Max, como que foi esse gol? Fala comigo, Max! Ah, o principal destaque desse gol ficou pelo próprio Vitor Bueno, que teve uma jogada anterior ali, antes dele receber a bola, em que o Ganso empurrou o Brenner, empurrou o Brenner, deixou o Brenner no chão e ele ficou reclamando de falta, nada foi marcado pelo árbitro, ele ficou ali gesticulando e tal, depois ele continuou, veio trazendo para a perna direita e arriscou o chute forte, e o goleiro do time do Fluminense nada pôde fazer, nem sequer se jogou ali para pegar a bola, 3 a 1, agora sim fecha o caixão, o time do São Paulo... Futebol na veia e bolha esportiva, aqui o futebol corre com mais emoção! Futebol na veia e bolha esportiva, aqui o futebol corre com mais emoção!